A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira a Operação Stagger, que investiga crimes relacionados à pornografia infanto-juvenil pela internet. As investigações foram iniciadas no mês de agosto deste ano, a partir de relatórios enviados pelo NCMEC, a Polícia Federal de Rondônia. O NMEC é uma organização não governamental sem fins lucrativos que recebeu apoio do governo norte-americano para estabelecer um mecanismo centralizado de recebimentos de denúncias sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças. Depois de dois meses, o Núcleo Regional de Repressão a Crimes Cibernéticos obteve informações que puderam fazer com que a Vara de Proteção à Infância e à Juventude expedisse um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. De posse desse mandado, a polícia chegou até o local, abordou o suspeito e encontrou em um de seus celulares vários vídeos que mostravam imagens de abusos a crianças e adolescentes. De posse dessas informações e dos vídeos, o homem recebeu voz de prisão e foi levado até a sede da Polícia Federal em Porto Velho. Além do aparelho celular, foram apreendidos diversos chips de operadoras de telefonias diversas que podem ter sido utilizados para a prática do crime e serão periciados pelo setor técnico-científico da Polícia Federal e analisados por policiais federais do Núcleo Regional de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL